Muitos parabéns pelo evento, está a correr maravilhosamente bem. Esta questão da pandemia não trouxe só um desafio à nossa organização, trouxe dois desafios de âmbito e abrangências diferentes. Um desafio interno, que foi como responder perante os nossos clientes a necessidade de continuarmos a trabalhar e a entregar da mesma forma, não tendo as pessoas no escritório e, portanto, tivemos que arranjar aqui um conjunto de soluções baseadas nisto que é a transformação digital e a distribuição digital para que as pessoas em casa pudessem entregar da mesma forma, com a mesma eficiência, com a mesma competência, o que os clientes pretendiam. Portanto, continuámos a cumprir com as expectativas que eles tinham sobre nós e a segunda foi transmitir aos clientes e dar-lhes essa confiança que nós conseguiríamos dar, entregar os mesmos valores que entregámos até hoje de uma forma remota. E, portanto, foi tudo feito com base em soluções digitais, soluções que a própria ROF já vende e implementa e soluções que podem estar ao alcance de qualquer organização hoje em dia. Mas foi dentro da base aquilo que é a nossa transformação digital. Nós próprios fomos obrigados a fazê-lo internamente dentro dos padrões e exigências dos dias de hoje e das novas necessidades, mas também saber transmitir aos clientes para terem confiança em nós e que conseguiríamos entregar os mesmos projetos, da mesma forma, com a mesma eficiência, com a mesma eficácia, mesmo trabalhando fora das suas organizações. E aí A CIDADE NO BRASIL